Aprender que na vida Ao lado vai surgir alguém Que se faz o mal do bem E lutaremos por aquilo que queremos Lado a lado e nascemos bem maior E lutaremos por aquilo que queremos E lutaremos por aquilo que queremos Lado a lado e nascemos bem maior Para voltar a viver outra vez Se deseja mais um dia Um compasso que faz bater o pé Imagens que perdem de vista As temórias que definem quem é Sou eu o filho do mundo Ao lado vai surgir alguém Que se faz o mal do bem E lutaremos por aquilo que queremos Lado a lado e nascemos bem maior E lutaremos por aquilo que queremos E lutaremos por aquilo que queremos Lado a lado e nascemos bem maior Para voltar a viver outra vez Dever viver tudo de novo Que é bem E saindo tudo, livre de gritar por mim Ai, 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 ai E lutaremos por aquilo que queremos 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 Lado a lado se nascemos bem maior Lutaremos por aquilo que queremos E lutaremos por aquilo que queremos Lado a lado se nascemos bem maior Voltar a viver outra vez!